Para fechar, vamos falar do controle motor? Pois bem, é a capacidade de planejar, executar e adaptar o movimento à tarefa a ser desempenhada de modo preciso, coordenado e eficiente. Depende aí do recebimento e processamento de entradas sensoriais relevantes para a tarefa, como estímulo visual, somato sensorial, vestibular e então selecionar, planejar, coordenar e executar a ação motora para cumprir o objetivo funcional da tarefa em um dado ambiente. Então, a transformação da sensação em ação depende da integridade das vias sensório-motoras, também das redes perceptivas e cognitivas, esse feedback sensorial, por assim dizer, que são cruciais para o planejamento e a execução de mecanismos necessários para ações direcionadas às metas funcionais. A sua avaliação vai requerer uma observação cuidadosa da tarefa funcional. Sua iniciação, execução e término se atente para análises mais específicas da qualidade de movimento, tempo, sequenciamento, coordenação e precisão. Não com o olhar de certo e errado ou normal e anormal que deva ser sempre corrigido, mas com o olhar de possíveis respostas adaptativas ou soluções desenvolvidas pelos sistemas de controle a possíveis deficiências, inclusive em outros elementos do sistema de movimento, como a força e amplitude de movimento. Busque por medidas também quantitativas na análise de marcha, equilíbrio e função de membros superiores e inferiores, por exemplo. Se atente também às mudanças na tarefa e demandas ambientais para determinar se o paciente é capaz de se adaptar. Determine as respostas a possíveis perturbações inesperadas e faça testes cognitivos, sensoriais e de percepção do seu paciente. Quanto ao tratamento, baseado nesse elemento controle motor, penso em possibilidades que envolvam abordagens múltiplas, casando possíveis deficiências em outros elementos do modelo, como força, energia, com uma prática intensiva orientada para a tarefa funcional. Por exemplo, treinamento de força dos músculos do ombro, cotovelo, combinados com uma tarefa funcional específica que envolva os membros superiores. Impunha desafios, alterando as demandas das tarefas e do ambiente. Para isso, tente mudar o feedback e a sua assistência ao paciente. Modifique o esforço cognitivo, por exemplo, adicionando uma dupla tarefa. Continua valendo aqui a necessidade da prescrição, da definição de uma dose. Considere também os fatores contextuais, tanto o ambiente, superfícies, distrações externas e pessoais, a idade do seu paciente, se ele apresenta ou não comorbidades, qual é a alta eficácia dele, se ele tem confiança ou medo do movimento e qual é a motivação para aquela tarefa funcional. Pessoal, não entendam essas aulas como uma cartilha, um roteiro, um protocolo. São proposições que estão sendo desenvolvidas para facilitar a prática clínica e tornar a nossa profissão menos técnica, tecnicista, por assim dizer. Gerar um entendimento, tanto em nosso meio profissional, nossos pares, colegas, fisioterapeutas, mas também entre os demais profissionais de saúde com quem a gente trabalha diretamente ou não, e os pacientes, para que todos entendam que a nossa forma de intervir, o nosso foco de atenção em saúde, que é um movimento humano, tendo em vista a funcionalidade, é necessário uma avaliação, a elaboração de um diagnóstico que é fisioterapêutico, o delineamento de metas, e daí sim, só assim é possível traçar as condutas fisioterapêuticas que sejam específicas e apropriadas a uma finalidade, a uma meta, a um diagnóstico fisioterapêutico que foi muito bem delineado.